ele que faz parte da base do prefeito de Nova Russa, Rafael Pedrosa. Denilson, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceara. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Zilanda, Luiz Souza, a todos os ouvintes do Jornal Ceara. Ô, Denilson, pois não? Eu queria, eh, antes de mais nada dizer, da necessidade, eh, da gente explicar, nós, representantes do povo, vereadores, a classe política, pra interagir nesse momento com a população, através do dos programas de rádio, principalmente, e eu aproveito a audiência do seu programa pra procurar também levar a uma boa parcela da população, né? O nosso ponto de vista, o nosso apelo, nesse momento tão sério, tão grave, que acomete o mundo inteiro. Nós aqui em Nova Russa estamos seriamente preocupados, concordo com você plenamente quando você diz que não podemos levar o pânico, mas é preciso levar a gravidade do problema pra população, pra que nós possamos nos prevenir de todas as formas. Danilson, que tipo de medidas o o prefeito municipal de Nova Russa, já que você é vereador da base do prefeito, pretende adotar a partir de agora para enfrentar aí o o novo coronavírus? Luiz Augusto, desde a semana passada que o prefeito vem baixando alguns decretos, em consonância com o momento, né? A gente viu o fechamento de alguns segmentos do comércio, ficou funcionando somente o comércio de extremas e primeiras necessidades e que agora também requer outras medidas que devem ser adotadas pelo prefeito. Nós estamos conversando com o prefeito, ele está conversando com as autoridades eh de segurança do município e também eh com o governo do estado, governo federal, através dos órgãos também desses governos, está procurando tomar todas as medidas necessárias pra evitar a disseminação eh do coronavírus aqui no nosso município. Tá difícil porque eh a gente já vê nos municípios vizinhos, casos suspeitos, aumentando o dia a dia, essa semana como preconiza o Ministério da da saúde, é a semana crucial, nós temos que realmente estar em isolamento social, isso é o primeiro ponto, né? As medidas de higiene também devem ser adotadas dentro da da do possível e que a gente possa combater efetivamente a entrada do do vírus aqui no nosso município. mas como você perguntou a a medida hoje pela manhã nós tivemos através do também conversando com o tenente Erivaldo que é o comandante da Polícia Militar do município conversando também com o coronel Hermilson eh diretor da autarquia municipal de trânsito estamos mobilizando a guarda municipal se possível também o corpo de bombeiro civil aqui do município pra que a o prefeito ainda hoje possa baixar esse decreto que está sendo elaborado para fechar os acessos aqui do município de Nova Rússia como estão sendo feitos em outros municípios no caso do Ipu, da Vajota e Poeiras também e isso nós estamos procurando fazer o mais rápido possível pra fazer esse barreiramento e não permitir os acessos aqui no município de Nova Rússia. Sim, agora esse esse embarreiramento né? Vamos colocar dessa forma eh a princípio seria pra evitar que pessoas de outros municípios entrassem aqui em Nova Rússia ou vindas de outros lugares do estado e até de outros estados ou também pra impedir que a a a população que mora na sede de Nova Rússia se desloque pra outras localidades e distritos do município. Ah Luiz Augusto, o primeiro pensamento inicial é exatamente proibir o acesso, o livre acesso de de pessoas de outros municípios, de outros estados, permitindo somente carros de abastecimento de alimentos, né? Medicamentos e transporte de enfermos com carros oficiais também, né? E o transporte de enfermos se diz trazendo gente pro hospital municipal ou transferências pra outros centros. Então, alimentos ou abastecimento naturalmente devem ser mantidos porque precisam ser abastecidos para a alimentação da população e medicamentos. Com relação aos carros do município, da população do município, isso fica totalmente permitido contanto que seja facultativo, é preciso que as pessoas tenham essa consciência de só sair pra resolver algo de extrema necessidade. O isolamento social é de fundamental importância nesse momento. Então, é preciso essa conscientização, Luiz Augusto, eu aproveito o espaço do seu programa pra tentar conscientizar pessoas que nos têm a consideração, a parcela da população que nos escutam com atenção, que fiquem em casa, né? A gente viu ontem nos distritos por ocasião do sangramento de alguns açudes, o pessoal fizeram disso uma oportunidade pra fazer farra, pra estar nos açudes, isso é terminantemente proibido, nós tivemos que poder acionar o poder de polícia, o poder de autoridade, pra estar coibindo, pra estar conscientizando a população no primeiro momento. Posteriormente, vai ser implantada medida mais dura, como recolhimento de mercadoria, como multas também estabelecidas, pra essas pessoas que não cumprirem com o decreto estadual, com o decreto do prefeito, vai ser tomado essas medidas mais duras, porque infelizmente a população tem que se conscientizar da gravidade do momento da área de saúde. É preciso pensar na saúde própria, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus conterrâneos, então cada um tem que fazer a sua parte. Certo. Danilson, eu sei que essa pergunta que eu vou fazer agora, ela deveria ser dirigida pra alguém da área da saúde, pra uma autoridade sanitária aqui no município de Nova Rússia. Mas como você é um vereador da base, deve ter mais informações do que nós temos. Então, de qualquer maneira, eu vou transferir o questionamento do nosso telespectador pra você. Quais são as medidas que o município está adotando, por exemplo, na questão do atendimento daquelas pessoas que vierem a contrair o novo coronavírus e que precisarem de um atendimento ou num posto, ou num hospital? Os nossos postos de saúde, o nosso hospital, estão preparados realmente para atender as pessoas mais graves em consequência da doença, a covid-19? Luiz Augusto, principalmente a preocupação maior do momento é com prevenção, exatamente por isso, porque temos a consciência que nossa estrutura de saúde não é só Nova Rússia, não, é todos os municípios do porte Nova Rússia do Brasil, especialmente da região Nordeste, porque contam com a estrutura pequena no atendimento hospitalar. Então, nós temos que ter consciência que nós temos primeiro que prevenir e nos preparar da forma que puder para atender esses pacientes que porventura possam ser contaminados com a com a disseminação desse vírus. Então, nós estamos fazendo a Secretária de Saúde, eu particularmente estou em contato permanente com ela, pedindo as providências que ela me passe o que está sendo feito, que atenda os distritos, hoje foi no caso do Major Simplício, da equipe que não chegou cedo, nós tivemos que entrar em contato para que fosse para lá e é preciso dizer que está com a campanha de vacinação para a gripe, não tem nada a ver que algumas pessoas já estão pensando que era vacinação que combate o coronavírus, não tem nada a ver com o outro, é a vacinação normal, anual de combate à gripe, então nós temos que estar conscientes, nos preparando da forma que puder. É, e uma informação aqui a respeito da vacinação contra a gripe comum, né? Que é o vírus influenza, ela foi antecipada ou será antecipada. Eu tenho informação de que aqui em Nova Rússia ainda não começou e alguns idosos procuraram os postos de saúde hoje e não encontraram ainda a vacina, é para diferenciar aquelas pessoas que que peguem a gripe e o o a covid de dezenove, né? Que as pessoas vacinadas, especialmente as mais velhas e os funcionários que atuam na área de saúde, quando forem infectados, a pessoa já vai ter uma clareza maior do que na realidade aqueles sintomas que apresentarem significam. Pode ser, vai haver um acerto maior, por exemplo, no ato de de medir se é coronavírus, se é uma infecção pelo novo coronavírus ou não. Concordo completamente com você, Luiz Augusto, é preciso que estejam todo mundo interagindo com a população, as autoridades, os secretários, vocês da imprensa vão ter um papel primordial nesse momento e a gente pede que vocês continuem fazendo. Então é preciso toda mobilização, vamos cuidar primeiro da prevenção, nos casos que tiverem realmente chegando, a gente vai procurar cuidar da melhor forma, é preciso cuidar de todas as formas da população. Eu posso dizer, em nome do prefeito, que está fazendo sensibilidade do momento, o prefeito Rafael, desde a semana passada, que se designou a fazer somente isso, inclusive hoje, está chamando, ou chamou o diretor do SAAI, pra ver se pode, através do SAAI, fazer alguma coisa no tocante a diminuir pra uma parcela da população a tarifa de água, como também não permitir corte no momento, o superintendente Elton me ligou agora há pouco e disse que até mais tarde tem esse levantamento, sabendo que nós aqui no SAAI temos limitações de receita, não é uma cajeste que o governo do estado adinista um tocante muito grande de recursos, que pode tomar medida. Nós temos aqui uma realidade, precisa pagar folha, precisa dar manutenção, mas o prefeito pediu pra que dentro do possível pudesse fazer essa ação pra minimizar qualquer despesa aí da população, ele vai fazer, tá buscando medida e eu tenho certeza que nós em conjuntos faremos muita coisa pra amenizar essa situação, então é preciso a mobilização de todos, mas principalmente que cada um seja consciente do seu papel do isolamento, isolamento social no primeiro momento, pra gente prevenir a entrada do vírus aqui no município de Nova Rússia. Ô Danilson, o novo decreto do prefeito Rafael Pedrosa deve se estender por pelo pelo restante dessa semana ou ele vai mais além, inclusive, do que o as medidas adotadas pelo governo, que serão até o próximo dia vinte e nove? Ele vai estender no decreto sem sem dúvida nenhum prazo, Luiz Augusto, e isso vai de acordo com com a situação, ele vai vir na necessidade de prorrogação ou não, eu ainda não sei bem qual é o prazo estabelecido, que hoje nós tivemos conversando com o tenente Erivaldo, com o coronel e amanhã cedo eles já vão estar com esse posicionamento, mas o Rafael pretende fazer esse decreto ainda hoje o mais breve possível pra tomar essa medida e que não perca tempo eh de zelar ali ou de cuidar dessa entrada da de porventura venha alguém aqui contaminado pro município de Nova Rússia. Ah atualiza aí os dados pra gente ô Danilson, até ontem a gente não tinha nenhum caso suspeito, portanto zero caso confirmado em Nova Rússia, os os dados são esses ainda? É, o dia ontem a secretaria tem adotado a o período da noite pra divulgar esse dado, final do dia, porque o de ontem a situação era essa, mas no município vizinho como Crateu e cê sabe que há uma previsão já hoje são oito casos suspeitos e uma previsão de aumento desses casos gente e a gente tem que que cuidar muito do município de Nova Rússia e e eu acho que tomara que até mais tarde o o boletim que seja divulgado também seja ainda de nenhum caso nem suspeito e nem confirmado. Isso é bom porque até ontem como a gente não tinha nenhum caso suspeito, portanto zero casos aqui em Nova Rússia, é indicativo de que a transmissão comunitária, pelo menos até ontem, ainda não estava havendo, né? Que é quando o vírus passa a ser transmitido entre a a população da própria comunidade, né? Os moradores do próprio município, da própria cidade, que continue assim então. Um outro detalhe importante que eu considero e que é necessário que a gente coloque pras pessoas, que esse isolamento social esta semana não vai evitar que as pessoas venham a contrair depois o novo coronavírus, o a preocupação dos governos aí federal, estaduais principalmente e os municipais é pra evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas com o novo coronavírus nessa semana e que a rede de saúde venha a entrar em colapso, ou seja, que não tenha condição de atender as pessoas que procurarem, né? Por um posto e por um hospital. É, mas você não vai conseguir manter as pessoas isoladas dentro de casa o tempo todo, senão isso será impulsivo, até porque o país vai quebrar, né? Se isso acontecer. É exatamente essa consciência, Luiz Augusto, que nós estamos pedindo da população, não é hora de farra, não é hora de comemorar aniversário, não é hora de fazer festa de casamento, não é hora de aglomeração, é hora de ficar em casa, saia só pra resolver o extremamente necessário, não fique na rua sem ter o que fazer, nós pedimos as pessoas dos distritos, eu queria até lhe lembrar que quando surgiu a epidemia aqui em Nova Rússia, da Zika, da Chibunha, eu mesmo alertei no seu programa que estava entrando através do Mirade, do Major Simplice, porque tinha uma epidemia no município de Hidrolândia e foi feito barreiramento, mas mesmo assim deu no que deu e nós temos que saber, nós não estou dizendo que vai surgir por aí, pode surgir de qualquer lugar ou pode até não surgir, mas é preciso que nós estejam prevenidos, a palavra de ordem é prevenção e fazendo isso a gente já vai conseguir eh amenizar e lutar porque nós vamos ter que lutar muito pra evitar e depois pra cuidar das pessoas do município de Nova Rússia. Tá legal então meu caro Denilson Pérez Martins, vereador Denilson do PSB da base do prefeito de Nova Rússia Rafael Pedrosa, quero agradecer aí pela sua participação, a atenção aqui pra com o nosso programa e especialmente pra com a população do município que neste momento, assim como a população brasileira está um tanto quanto atônita, apreensiva, preocupada aí com esse novo coronavírus que por enquanto não tem remédio, não há cura e que nesse momento a única alternativa é isolamento social, ou seja, prevenção, aliás, diz o velho adagio, né Denilson, que é melhor prevenir do que remediar, algo a mais acrescentar, meu caro vereador? Sem dúvida nenhuma, eh, Luiz Augusto, eu é que agradeço, eu quero aproveitar o espaço e pedir realmente mais uma vez a população, fique em casa, fique em casa, porque a melhor prevenção no momento e é hora da gente estar totalmente desarmado, porque a prioridade é evitar essa doença, é cuidar das pessoas, é ser solidário, é ser sensível à causa, porque é o momento, não é o momento de polarização política, quem é a favor do Rafael, quem é a favor da oposição, quem é a favor do Lula, quem é a favor do Bolsonaro, eu acho que o momento não é isso, o momento é da gente cuidar pra evitar essa doença, cuidar das pessoas, cuidar do município de Nova Rússia. Ok, obrigado, Denílson, boa tarde, qualquer coisa, mantenha-nos informados.